Fala torcedor do Esquadrão de Aço, já se inscreve no canal para ficar atualizado de tudo o que postamos por aqui. A gente nunca pensou estar nessa situação, diz Vitor Hugo sobre reta final. Defensor afirma que luta contra o Z, 4 era o que o elenco esperava da temporada do Bahia. Com apenas 4 jogos pela frente, o Bahia tem 38 pontos no Brasileirão e vive uma enorme pressão por resultados para não cair de divisão este ano. Vitor Hugo foi um dos jogadores que chegaram para a equipe titular do Bahia em 2023, mas que, assim como o time em si, passa longe de agradar a torcida na reta final do ano. Contratado após passagens com títulos pelo Palmeiras, o defensor afirma que em momento algum imaginou que o Bahia chegaria na 35ª rodada com tamanho risco de queda. É difícil. Faltam palavras para explicar. Não é o que a gente esperava. A gente nunca pensou que iria estar nessa situação faltando 4 rodadas. A gente trabalhava para levar o Bahia para o lugar mais alto da tabela. Infelizmente chegamos nessa situação. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca nenhuma das últimas notícias do Tricolor. Um dos atletas mais experientes do elenco do Bahia, o zagueiro pede para a torcida confiar que não faltará entrega para livrar o esquadrão do rebaixamento nos últimos jogos de 2023. Além disso, indica o que deve ser feito para evitar levar o gol besta como o sofrido diante do Atlético. Dizer para eles, torcedores, que entrega não vai faltar. Temos 4 finais, vamos concentrar, os jogos vão ser em cima um do outro. Vamos usar o máximo esses dias para ajustar detalhes e evitar gol besta que tomamos, contra o Atlético. Não pode tomar esse tipo de gol. Tem que ser mais malandro, tem que manter a bola na bandeirinha, sofrer falta. Não pode deixar o adversário com a bola. Falta malandragem. Vamos sentar e conversar e se ajudar, ajustar e buscar. Tem tudo para buscar os resultados. Tirar força de todos os lugares possíveis para ficar concentrado e focado, porque temos 4 finais. Vamos dar a vida para conquistar os resultados. Depende de nós. Vão ser confrontos diretos. O Bahia enfrentará o Corinthians na sexta-feira, 1h24, fora de casa. E aí nação tricolor. O que achou dessa notícia? Deixe nos comentários. Retornamos a qualquer momento com mais notícias do Esquadrão para você.